Pessoal, vamos falar sobre o caso da mulher lá na Flórida que é uma vegana radical e que acabou de ser condenada porque matou o próprio filho com dieta vegana. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tício e Mévio e Luxus e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso aconteceu já faz alguns meses. Agora saiu a condenação da mulher, a Sheila O'Leary, que é essa dona aqui. Ela foi condenada, não se sabe ainda há quantos anos, ainda vai haver um outro passo do julgamento que vai definir quantos anos de cadeia ela vai pegar, mas ela já foi condenada por homicídio do próprio filho. O marido dela, o pai da criança, também foi condenado, mas ainda está aguardando também o julgamento e parece que ambos o casal era vegano, mas vegano radical, aquele tipo que não come um monte de coisa. E no caso, parece que tentaram criar o garoto, o pequeno Ezra O'Leary, que tinha um ano e meio quando ele faleceu, em 2019, apenas com vegetais não cozidos. Então, é uma coisa bastante complicada. Parece que ela também dava de mamar para o menino, então o leite materno ele tinha, mas de qualquer forma o fato é que quando ele chegou no hospital ele estava com sinais graves de desnutrição. O garoto, que na idade de um ano e meio deveria estar pesando mais de 10 quilos, pesava 7 quilos, ou seja, coisa de criança com poucos meses de idade, e tinha deficiência de movimentação, deficiência de desenvolvimento, justamente por falta de alimento. E os pais foram considerados culpados da morte da criança, a mãe já foi condenada, o pai está sendo julgado, e é uma coisa muito trágica, evidentemente. Eles têm outros 3 filhos, entre 3 e 11 anos, que todos eles apresentam problemas de negligência e desnutrição, baixa estatura, uma série de problemas devido ao hábito vegano radical que eles resolveram adotar. Enfim, é uma situação realmente trágica, a perda de uma criança. Eu fico imaginando, porque o pai deve perceber que em determinado momento que a coisa não está dando certo, a criança começa a perder peso, não se desenvolve. Você tem, todo mundo tem tabelas de desenvolvimento de crianças, você sabe quanto a criança deve pesar, um ano e meio ela já devia estar andando, ou pelo menos perto de andar, e segundo dizem, não estava nem andando a criança ainda, justamente por desnutrição. E o fato dos pais insistirem nessa dieta vegana, nessa situação, que virou realmente uma coisa quase religiosa hoje em dia. É lógico, não é todo vegano que é assim, tem muito vegano que tem um pouco de conhecimento, que entende um pouco da coisa, e não seria radical a esse ponto. O caso deles parece ser realmente um caso de radicalismo nesse sentido, mas você vê esse padrão meio religioso nessas pessoas, e que isso é realmente um problema. Como a gente sabe, para uma pessoa adulta se tornar vegano é uma coisa perfeitamente razoável. Muita gente vive como vegano por aí, segundo essas pessoas, se sentem muito bem, coisa e tal, mesmo quando muitas vezes a gente olha e não parece a pessoa estar muito bem, mas enfim, a pessoa é adulta, ela é perfeitamente capaz de tomar as decisões dela da vida, e fazer esse tipo de coisa. A questão toda é, durante o processo de crescimento humano, isso é um desafio enorme, o ser humano é onívoro, nós nascemos da natureza como seres onívoros, sempre comemos carne e vegetais, sempre foi isso na história da humanidade. Inclusive, só mesmo, muito recentemente na nossa história, que se tornou possível, devido a uma economia tão desenvolvida, a uma capacidade tão grande de produzir alimentos, que se tornou possível um adulto ser exclusivamente vegano, porque hoje você encontra uma série de vitaminas que você pode comprar na farmácia, você encontra uma série de vegetais com alto teor proteico, que permite você manter o seu corpo usando só vegetais, a verdade é que ao longo da maior parte da história humana, isso nunca foi uma condição possível. E o fato também é que, durante o crescimento, logo que o bebê nasce, até ele se transformar numa criança, e depois disso também, durante a adolescência, quando a pessoa cresce, se você tiver falta de determinados alimentos, é algo que pode prejudicar a criança para toda a vida. É uma visão que, realmente, eu não consigo entender esse negócio, essa questão de veganismo. De novo, eu acho que você, adulto, resolver o ser vegano, eu acho perfeitamente razoável, não tem nada com a sua vida, cada pessoa faz o que quiser da vida. Agora, é importante notar, gente, isso não é uma questão discutível, não, o ser humano é onívoro por natureza, sempre foi em toda a nossa história, nós comemos carne e vegetais. Você queria focar apenas em vegetais, é um risco grande, como mostra esse caso aqui. Eu tenho certeza que essa mãe, certamente, foi se tornando mais radical com o tempo, porque, como eu disse, ela tem outros três filhos, os três filhos mais velhos, tem problemas de nutrição, tem falha de nutrição, baixa estatura, esse tipo de coisa, mas sobreviveram à infância. E o pequeno Ezra, que foi o quarto filho dela, não sobreviveu. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu aqui foi uma radicalização à medida que o tempo vai passando nessa visão vegana dela. E alimentar criança com vegetais crus, eu confesso para vocês, eu não estou a par de todas as filosofias veganas e esse tipo de coisa, mas eu nem sabia disso. E vegetal cru tem um outro problema também, isso é uma outra coisa que também vem lá da evolução humana. O ser humano já inventou o cozimento de alimentos há muito tempo, e o cozimento de alimentos aumenta a nossa capacidade de absorver nutrientes dos alimentos que a gente come. Então, já desde a época da caverna, você tem lá, o ser humano já comia com coisa cozida, e isso ajuda o nosso corpo a ter mais nutrientes. Então, também você usar esse tipo de coisa crua, você ainda está incluindo mais um obstáculo, mais um problema que é totalmente antinatural. E de novo, como eu falo, você como adulto, tomar essa decisão, o corpo é seu, as decisões que você toma dentro do seu corpo são plenamente suas. Mas aí você vê essa questão da criança. E eu acho muito importante ressaltar aquele ponto que eu falo na ética libertária sobre a questão da maioridade civil ou da capacidade plena das crianças. É muito importante notar que, na ética libertária, os filhos não pertencem aos pais, como algumas pessoas querem fazer crer. Não, não pertencem. Os filhos são indivíduos plenamente capazes desde o primeiro momento, plenamente dotados de direitos desde o primeiro momento. Mas é lógico, ninguém pode fechar o olho à situação de que a criança não tem capacidade de tomar todas as decisões para si próprias. Ela precisa de uma tutoria, ela precisa ser acompanhada por um adulto. E aí, nesse sentido, sim, o pai tem o direito de tutoria dos filhos, que é o direito justamente de tomar decisões pela criança até a criança ser capaz de tomar decisões por si própria. A questão toda aí é, é lógico que o pai toma, algumas vezes, decisões que são contrárias ao interesse imediato da criança. Por exemplo, a criança quer brincar mais um pouco e, na verdade, o pai decide que ela tem que estudar. Isso está de acordo. Por que essa decisão está de acordo? Porque essa decisão tem como base o interesse da criança em se tornar um ser humano independente. Então, você tem que tomar as decisões sempre buscando o objetivo da criança, que é sempre se tornar um ser humano independente e capaz de tomar as próprias decisões. Por outro lado, a questão da alimentação é outra história bem complicada. É lógico que os pais também podem evitar determinados alimentos. A criança que queira comer muito chocolate ou muito doce é uma coisa que também pode ser prejudicial para a criança. Mas jamais o pai poderia, por exemplo, impor por questão religiosa ou questão mística ou questão de crença pessoal uma alimentação vegana a uma criança. É um absurdo. Aqui na matéria tem mais adiante dizendo que a academia americana de pediatria diz que as crianças podem sim ter uma dieta vegana desde que seja planejada de forma correta e coisa e tal que a culpa foi dessa mãe específica que não fez a coisa certa. Eu discordo disso daí. Eu acho que é um absurdo essa mera ideia de achar que essa questão de você ser vegano, carnívoro ou anívoro é opcional. Não é. É parte da natureza humana isso. Nós sempre crescemos dessa forma como seres humanos. E eu até entendo quem acha que vamos diminuir a quantidade de carne na dieta ou diminuir a quantidade de vegetais na dieta e aumentar o de carne. Isso é uma escolha razoável. Agora, a questão radical de cortar totalmente produtos é realmente uma situação extrema que não condiz com o interesse da criança de forma alguma. Isso sem contar a gente tem casos e mais casos disso de crianças que são criadas como veganas pelas mães e coisa e tal e aí quando vão na escolinha que experimentam carne e não querem mais saber de outra coisa depois disso. Gente, é da natureza humana. Nós somos seres onívoros. Esquece esse papo. Se você quer ser vegano, beleza, excelente, mas você não pode forçar isso a seu filho. Pior que isso, só forçar isso a gato e cachorro. Aí a coisa vira brincadeira no final das contas. Infelizmente, no caso dessa criança, uma brincadeira que foi trágica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.